Boa noite, boa noite ao público presente, boa noite minha esposa, meu pai, a Lurdinha, meus amigos, obrigado por ter comparecido, obrigado o sindicato também comparecer, tanto dos químicos e tanto do servidor também nesse momento que a gente começou hoje. Hoje, todo mundo acompanhou, hoje eu estive cedo junto com os demais vereadores e assim, eu vou falar para vocês, não é só a Santa Casa que omitiu, não é só a Santa Casa que omitiu a dívida, pode ter certeza, pode ter certeza que alguém mandou ela omitir, ela não ia omitir assim sozinha. E eu perguntei para ele, para o gestor, se essa prefeitura sabia da dívida, ele informou para todos os vereadores que estavam presentes, que sabia, que sabia da dívida. E o momento, até agora, não foi tomado nenhuma providência. Lembrando, quando começou a crise na Santa Casa, que o Edu falou muito bem hoje também, quem era o secretário da Saúde naquele tempo? Quem era? José Luiz Bernegócio. José Luiz Bernegócio, ele que era daquele tempo. Quem é agora o responsável da fazenda? José Luiz Bernegócio. Olha, será que é alguma coisa que... Deve ter alguma coisa, né? Então, não venha falar para mim, a prefeitura não sabia, não veio o prefeito também, que está virando moda agora do senhor prefeito. Eu vou no local, ele aparece depois. Eu saio, parece que liga para ele, ele vai lá no local. Todo mundo viu os medicamentos lá que eu filmei. Para que tanto trabalho? Até agora eu quero saber o porquê. Tirar o medicamento numa caixa, numa caixinha, onde veio o medicamento. Tirar a bula, triturar a bula, triturar a caixinha que veio o medicamento. E se a população precisa da bula? E aí, como é que faz? Porque é lei, tem que dar bula para a pessoa. Cheguei lá, filmei, saí de lá, me ligo. Pensei, o prefeito está aqui. E realmente ele está, porque ele fez o vídeo depois. Tá? E uma outra coisa que tem pessoas perguntando. Realmente, ele me bloqueou no WhatsApp. Então, ele bloqueou eu, ele mandou mensaginha. Realmente, assim, eu tentei ajudar, tentei conversar, tentei mostrar para ele o que está fazendo. Não quer me ajudar, o problema é dele. Então, ele faz o dele, eu faço a minha parte. Tá? Então, é realmente isso. Então, assim, a prefeitura está omitindo também sobre a Santa Casa. Ponto. Está omitindo. Uma outra coisa, a CPI. Tá? A CPI. Foi uma luta conseguir assinaturas. Tá? E eu vou falar uma coisa. Peço a palavra, vereador. Peço. Só para, corrigindo, na época da intervenção da Santa Casa, era a Nádira, a secretária da Saúde. Nádira, Capovila. Não, é depois. Foi depois. Foi depois. Foi depois. Então, é sobre a CPI, tá? Obrigado. Conseguimos, né? Todo mundo, agradeço os vereadores por abraçar junto nessa causa. Só que é o seguinte, eu não gostei, tá? Eu não gostei de vereadores que chegavam para mim. Ah, então vamos fazer o seguinte. Faz doando do Calu. Para mim, eu não devo nada para o Calu. O Calu que pode fazer o que vocês quiserem. Eu não faço parte disso daí, tá? Mas por que não pega do tempo do Calu, do Milton, do fulano, do Bill Cicano? Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos respeitar. Pô, é o momento agora que a gente está vivendo. Eu quero saber de agora. Eu não quero saber do passado. O que vai acontecer no passado? Vai caçar o cara? Vai prejudicar o quê o cara? Já foi prescrito já? E aí? Sabe? Então eu achei, assim, uma falta de respeito comigo. Porque, assim, por que não pediu antes, então? Só porque a gente deu a entrada da CPI, depois veio... Ah, vamos fazer dos anos tal, tal, tal. Ah, pelo amor de Deus. É para atrasar mesmo. Eu falo mesmo, tá? E outra coisa, eu já falei e vou repetir. Eu não vou aceitar mais vereador falando de mim. Todo mundo respeita o meu trabalho e o respeito. Se começar a falar de mim também agora, eu vou começar a apontar o dedo também e vou falar. Porque eu estou cansado toda vez eu subir aqui no plenário. Subir aqui. Eu subir aqui e toda vez eu falo, deixa eu trabalhar. Eu cansei. Então daqui para frente eu vou fazer meu trabalho, vou andar na rua, vou filmar, vou fazer tudo. E cada um faz o seu trabalho. Você não vê em momento algum eu falando mal de vereador. E nem vou falar. Tá bom? Só que depois que começar a falar, eu vou falar também. Estive na sexta-feira, eu, Paulinho, o Rubens, o Marco Ferraz, o Rodrigo Paixão e o Valdir Barreto. Vendo o negócio da passagem de ônibus, vendo algumas coisas estranhas. Que foi levado até a promotoria, esse aumento abusivo, que é o mesmo valor de Campinas. Então a gente foi lá e a partir de amanhã eu vou fazer um estudo na capela, que eu citei para ele. Porque onde você anda é só o pauzinho, não tem a cobertura. Então a pessoa fica na chuva. Então a partir de amanhã eu vou fazer o levantamento, quanto tem pauzinho e quanto tem cobertura. Porque para mim, 15 dos pontos é responsabilidade da concessionária. O restante é responsabilidade da prefeitura. Ah, mas é só o pauzinho. Para mim é ponto. O ônibus parou, para mim é ponto. Então tem que ter cobertura. Então a partir de amanhã eu vou fazer esse estudo, vou estar andando dentro do ônibus, vou filmar, vou contar quantos pontos eu passei, quantos tem cobertura, quantos não tem. Então a partir de amanhã eu vou fazer esse trabalho. Porque vocês estão vendo, está chovendo para caramba e a pessoa fica no guarda-chuva na chuva, molhando o pé e corda de madrugada e é uma vergonha. Permite uma parte, vereador, para complementar. De fato, tivemos juntos no Ministério Público, esse assunto não é de hoje que tem problemas, problemas sérios. Nós já tivemos nessa casa uma comissão de assuntos relevantes, que fez um bom trabalho, colheu materiais muito importantes, muito bons. Como o próprio promotor disse, algumas ações foram feitas, alguns avanços existiram, mas ainda deixa muito a desejar a qualidade do transporte coletivo. Então eu estive falando com alguns vereadores, estaremos até apresentando essa semana a proposta de criação de uma comissão de assuntos relevantes para poder seguir nesse assunto, aproveitar um bom material que já foi produzido e seguir nesse assunto para que, de fato, não fique apenas no papel. A empresa tem que cumprir o contrato e tem que ter um transporte público de qualidade. Obrigado. Então, a partir de amanhã, eu falei para o promotor que está levando esse documento, esse estudo dos pontos. Sobre os servidores, que até o momento nada, até agora nada. Vamos continuar a luta, vamos continuar a luta, porque não dá. Uma outra coisa que aconteceu, acho que vocês estão cientes, todo mundo lembra um caso que a gestante foi no hospital, na Santa Casa, dois dias, e não sentia o bebê. Aí eles fizeram uma vaquinha e fizeram o ultrassom lá no Galileu, pagaram e constou que o nenenzinho já estava agonizando. Correu para a Santa Casa, teve que fazer a cesárea, graças a Deus foi tudo bem. Só que, na sexta-feira, teve um caso no Facebook, não sei se vocês acompanharam de uma mãe falando, que mesmo procedimento, vai lá, reclama de dor, o médico não faz nada, o médico não faz nada, só vai lá, nem mexe, nem na barriga toca e manda embora. Cara, faleceu, está dentro da barriga da mãe, o nenenzinho. E nisso, eu mandei para o Viola na quinta-feira, mesma coisa, Viola, olha, o médico mandou embora, está aqui o nome, a carteirinha, mandei para o Viola. Mandei para o Viola, pedi para a pessoa voltar para o hospital, para ser atendido novamente. Então, olha quantos absurdos estão acontecendo com a nossa saúde de Vinhedo. Exames, quanto tempo está demorando os exames? E cirurgia, então? Nem se fala. Uma coisa que eu acho que é absurdo, vem o exame, tem que largar na saúde. E se ele some com o exame? Antes de deixar lá a população, tira uma cópia. Não larga lá o exame, tira uma cópia para a gente ter prova. Porque depois não adianta ficar falando depois, até provar a gente não vai conseguir. Eu fiquei de passar, estive semana passada, né? Ô, Soninha, pode colocar a foto para mim? Essa daí eu estive falando a semana passada, tá? Que a Prefeitura revogou, tá aí, ó. Só que o mais engraçado, igual eu comentei na outra, engraçado que a Prefeitura não sabia do caso do nepotismo. Tá? Eu acho assim, que olha, vou falar para vocês. Estão fazendo de tudo, a Prefeitura faz de tudo. Eu vou na Sanebave, onde me ligaram. Tem alguém da Sanebave aqui? Tem? Não, né? Da Sanebave me ligaram, pensei, ó, estamos fazendo uma greve, assim, assim, assado. Você pode vir? Peguei e fui. A Sanebave joga uma nota falando que era mentira minha. Você acha que eu ia sair de casa para ir lá? À toa? Vocês acham que eu ia fazer isso? Prefeitura joga a nota. Agora vai sair o Bolsão da Capela. Muito obrigado, consegui, tá? Não saiu no meu nome, mas eu agradeço. Porque todo mundo lembra a briga que foi para eu fazer estacionamento, para cuidar do estacionamento e tal, essas coisas? Até pessoas, e com montagem minha, falando que era eu que tinha proibido estacionar, foram falar lá, na Praça da Capela, para me prejudicar. Graças a Deus, não conseguiram. Até isso foram. Tá bom? Soninha, passa a outra para a minha foto, para mim. Uma notícia boa, tá? Acho que para Vinhedo, né? Porque, querendo ou não, eu tive uma reunião com o Rafa Zimbaldi, ele é o presidente da Câmara de Campinas, ele está me ajudando muito, tá? Ele está me ajudando muito para trazer uma agência bancária para a Capela, para a região da Capela. Então, eu estive em reunião lá com o Cícero, né? Ele é do Conselho Regional do Bradesco, e junto com a gerente do Bradesco daqui do centro. Então, tivemos a reunião. Na sexta, eles foram até a Capela, os dois, viram a Capela, amaram, e pode ter certeza que vai vir uma notícia boa. Então, vai ser feito o estudo, ele gostou muito, e tem interesse de estar colocando o Bradesco. Então, eles vão fazer só um estudo. Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter novidades, principalmente para o comerciante, para o bairro da Capela, que precisava isso para crescer um pouco o movimento lá, né? Ajudar os comerciantes. Então, isso daí é muito importante para a Capela, e faz muito tempo que isso já cobra, já é cobrado. Então, eu acho, assim, é gratificante, eu acho que as parcerias que eu estou tendo, né? Estou fazendo no meio da política, está sendo bem legal, as pessoas estão me ajudando. Uma única coisa que eu falo, que eu fico chateado, que aqui a gente aprende sozinho, né? Então, assim, nós não temos curso, o meu assessor entrou, não tem curso, é meio por cima, Então, a gente, às vezes eu vou errar, tá? Às vezes eu vou errar, por causa do quê? Por causa do negócio que é aqui, porque, assim, ninguém me ensinou, o único que eu vou lá é o Rodrigo, que eu vou lá sugar alguma coisinha dele, tem o Edu também, que eu vou perguntar alguma coisa, mas, assim, curso, como é que faz para fiscalizar isso? Olha, para fazer isso? Não tem, é difícil. Você olha no portal da transparência, você não vê nada da prefeitura, tá? Então, é todo dia, é uma luta para você aprender, não tem como, está sendo uma guerra para aprender aqui, entendeu? Então, você entra lá para saber como é que funciona, o assessor também não teve curso, não tem nada de curso aqui dentro, então, assim, é igual vocês, vocês, imagina, vocês entram aqui, em um outro mundo, e não sabem como é que faz, você não tem noção, não tem noção, como é que eu vou consultar o déficit da prefeitura? Não sei. Onde eu olho para ver isso? É na guerra. Todo dia eu encho os pacovados do Rodrigo, o Rodrigo fica até bravo, pô, de novo, de novo, de novo. Mas, assim, sobre a CPI, eu agradeço, só mais um minutinho, só, eu agradeço a população, pelas redes sociais, ajudou muito, ajudou muito, agradeço todo mundo, porque, assim, a gente tem que ter transparência, se não tem na parte da prefeitura, nós temos que ter com a população, porque daqui a quatro anos, quem tem que pedir voto é nós. Conclui, vereador. Ok? Concluído, obrigado a todos, conseguimos, obrigado.